Fala pessoal do Horizon Effect, bem-vindos a mais um Flash Microsoft assume que anunciar Crackdown 3 muito cedo foi um erro E jogada incrível do game no Overwatch Hoje no Flash Começando o Flash de hoje com um aviso pra vocês Galera, presta bem atenção Prestem bem atenção, plural né, olha só É, a semana inteira, na verdade esse mês inteiro, sei lá Eu não sei até quando eu vou fazer isso Mas vocês vão reparar uma coisa bem doida no canal acontecendo, tá? Primeiramente É, agora nós teremos mais de um vídeo por dia no canal, tá? É, deixa eu deixar, deixa eu deixar, puta que eu tô falando só merda hoje Presta atenção nos horários, tá? Esse primeiro Flash tá indo ao ar, como vocês puderam ver aí no Brasil 11 horas da manhã, né? É, bem, tem uma colinha aqui com os horários Porque são mais de um vídeo É, tem o Flash às 11 da manhã Anota aí, tá? Ainda hoje E isso vai valer pra semana toda, pro mês inteiro, tá? É, ainda hoje, depois do Flash Às 2 da tarde nós teremos Gameplay E aí, eu ainda tô vendo que jogo eu vou botar lá Eu já gravei, mas foi mais de um jogo, tá? Eu tô vendo qual que vai ao ar Já tá até no canal como privado Eu só não sei qual deles eu vou liberar primeiro Mas enfim, vai ser uma Gameplay Às 17 horas, horário de Brasília Teremos outro Flash Isso dá tempo pra eu poder fazer mais notícias pra vocês Pegar mais informação durante o dia Porque tem Eu só não boto tantas aqui, senão o programa fica muito grande, né? Então, marca aí 17 horas tem outro Flash E às 20 horas tem outra Gameplay Entendeu? Então, bota na agenda aí Os horários são 11 da manhã, Flash 14 horas, Gameplay 17 horas, outro Flash E 20 horas, outra Gameplay E entre o último Flash E a última Gameplay, né? Entre as 5 da tarde e as 8 da noite Nós também teremos lives no canal Não sei se todo dia Mas vamos tentar fazer todo dia Eu acho que hoje deve ter uma Com o Killer Jabuti fazendo uma live no canal Jogando alguma coisa No caso, ele vai jogar o Uncharted O Lost Legacy Que ele comprou, né? Então, fiquem de olho no canal E anotem aí todos esses horários que eu falei Beleza? 11 da manhã 2 da tarde 5 da tarde 8 da noite E entre as 5 e as 8 Tem uma live Que a gente vai anunciar no Twitter, por exemplo Ou então vai deixar o evento criado no canal Eu não sou muito de pedir isso Porque eu acho que um criador de conteúdo, gente Não tem que ficar Implorando pra galera Fazer esse tipo de coisa, entendeu? Eu não quero tratar ninguém como um retardado Mas enfim, né? Vou dar aqui o aviso O legal é vocês Já que eu vou investir esse tempo inteiro no canal Entendeu? Fazendo tanto conteúdo por dia Durante todos os dias no canal Seria muito bacana Se vocês compartilhassem por aí A gente pode até criar uma hashtag pra isso Que tal hashtag Snizen bombando? Pode ser, né? A gente bota essa hashtag Você compartilha com seus amigos No Twitter, Facebook, Instagram Sei lá, Snapchat No Tumblr Não sei onde você vai compartilhar essa bodega Mas bota lá Hashtag Snizen bombando Vamos ajudar o canal a crescer agora Minha esposa pediu pra falar assim Eu conto com vocês Mas eu não gosto muito disso não Mas vamos lá A decisão de anunciar Crackdown 3 Na E3 de 2014 É algo do qual o Shannon Loft Gestora geral da Microsoft Studios Se arrepende E que se tornou ainda mais complicado Com o adiamento do jogo Em conversa com o site Polygon Durante a Gamescom Loft diz que é um erro Com o qual eles aprenderam E prometeram guardar essa lição pro futuro Isso tava bem na cara mesmo Porque eu lembro que os primeiros vídeos Do Crackdown Tava muito early build O jogo, entendeu? Eles tavam testando mecânica ainda Então anunciar um jogo Desse jeito Todo incompleto ainda Onde eles estão Trabalhando conceito Trabalhando arte Trabalhando física Trabalhando tudo isso, entendeu? Eles não tem a menor previsão De quando vão lançar É difícil manter um hype Do jogo por tanto tempo, entendeu? E isso vai desvalorizando a marca Isso é um grande problema Até hoje Eu acho que esse foi um dos maiores motivos Se não o principal motivo Do cancelamento do Scalebound Que tava todo mundo bem doido Pra esse jogo Seria um exclusivo, né? Da Microsoft E foi cancelado, entendeu? E eu também acho Que foi pelo mesmo motivo Tanto é que o primeiro vídeo Que a gente viu dele Tudo bem Tava lá a gameplay rolando Mas tava na cara Que tava muito early build aquilo Porque tava travando muito Tinha elementos faltando Tinha muita coisa ainda crua no jogo Devia ter só aquele campo aberto E o conceito pronto, entendeu? Então as empresas Têm que tomar cuidado com isso É interessante manter o hype da galera Mas você tem que saber, né? Quando vai manter o hype da galera Não é todo jogo que consegue viver Tipo 10 anos de hype E depois sair e fazer muito sucesso E nesse período de tempo A empresa pode perder muito dinheiro com isso Tem que tomar cuidado, Microsoft A mais recente edição da revista Famitsu Revelou o Medabots Classics Uma coleção pro Nintendo 3DS Com os primeiros 5 jogos do Medabots Pelo menos pro Japão foi anunciado Eu não joguei nenhum desses 5 jogos, tá? Mas eu vou ler aqui pra vocês quais são Talvez vocês tenham jogado Mas vamos lá Vai ser o Medabots pra Game Boy Que foi lançado em 1997 Muitos de vocês não tinham nem nascido ainda Medabots 2 É a ordem, cara Que foi lançado pro Game Boy Color Em 99 O Med... Caraca Medabots 3 Foi lançado também pro Game Boy Color Em 2000 Medabots 4 Foi lançado pro Game Boy Color Em 2001 E o Medabots 5 Susutake Muranotenkusei Não sei se eu falei certo Mas foi pro Game Boy Color Também em 2001, tá? Não revelaram uma data de lançamento E como eu falei Não disseram se vai sair pra fora do Japão Ou não Mas é um clássico aí, né? Se você mora no Japão, por exemplo E gosta de Medabots Que tem um bom tempo Quando eu escuto falar de um jogo do Medabots Tá aí a oportunidade Nesse domingo Durante o Overwatch Contenders O jogador Agilities Que tava jogando com o Genji Ele é da equipe Immortals Matou quase todo mundo do mesmo time Com um só golpe A jogada foi tão rápida Que os narradores da partida Até se perderam E logicamente Essa jogada foi selecionada Pelo jogo automaticamente Como a jogada da partida Detalhe interessante É que mesmo com essa jogada Eles não conseguiram vencer a partida Mas foi muito rápido Pra quem joga com o Genji Tá ligado que ele tem aquele dash, né? Que se os inimigos Tiverem com uma vida bem baixa Assim e tal Você com o dash Tu mata quem tiver na tua frente, né? E automaticamente Você já Você zera o cooldown Dessa habilidade Você pode usar E se der kill Você pode usar de novo em sequência E o que ele fez Foi que como ele tinha dado Alguns danos Com o especial dele Com o supremo dele E tava todo mundo Meio que num bequinho, né? Naquela Naquele buraco Tava meio que todo mundo Em linha reta Sem querer E ele usou o dash Com geral com vida baixa E ele matou todo mundo Com um hit no final, entendeu? E por falar nisso Coincidentemente ou não Essa semana Eu peguei pra treinar com o Genji Porque é um personagem Que eu não gosto de jogar, entendeu? Mas eu quero treinar Porque eu quero aprender A jogar com ele E uma coisa que eu reparei Foi a seguinte Eu geralmente jogo o Overwatch Com a sensibilidade Lá pro 1.2, tá? Isso daí é da minha época do CS Que eu baixava a sensibilidade No mouse pra 0.9, 0.8 Pra jogar Tem muita gente Que acha isso muito baixo Mas eu gosto de jogar Com a sensibilidade tão baixa assim Só que com o Genji Eu não tava conseguindo jogar E por acaso Eu joguei a sensibilidade Pra 6 Com o Genji E eu achei que a sensibilidade No 6 Tava me ajudando A jogar com o Genji Entendeu? Então eu quero uma dica De vocês Que jogam com esse personagem Eu não sei muito bem O que fazer com ele ainda Eu tô aprendendo A jogar com ele ainda Eu tô aprendendo Como me posicionar Com ele ainda Eu tô tentando Flanquear bastante Que eu acho que é pra isso Que ele serve mais né Se vocês tem alguma dica Pra me dar Bota aqui nos comentários E esse foi o primeiro flash de hoje Lembrando que ó Tem gameplay às 2 da tarde Tem outro flash às 5 da tarde E tem outra gameplay Às 8 da noite Fiquem ligados A nossa agenda Eu volto mais tarde Com mais programas Até mais galera Tchau